Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! E realmente acontece de montar marcação. Porra, o Barroca... André, me ligando. Pode atender, pode atender. Entende aí, pô. Pode atender. Fala, Dedé. Fala, meu amor. Porra, estão cobrando a tua presença aqui no chá, né, irmão? Chala, pô. André Felipe. Ah, eu tô sabendo, eu tava aqui, eu tava fazendo isso aqui treinar, aí o Bil falou aí, liga lá que eu tô pra dar ao vivo. Eu tô ao vivo não, cê tá ao vivo também. Que isso, peraí. Arruma o cabelo. Tem que ficar gatinho, porra. E aí, beleza, irmão? Tranquilo, irmão. Tranquilo. Querendo você aqui. Querendo você aqui. Dá um xerido aqui no papo, irmão. A gente quer você aqui no chá, meu parceiro. Irmão, se não convidar, eu não vou. André, a gente só vai onde a gente é convidado. É. Eu sou convidado. E convidado não convida, então tu não pode vir. Calma aí, já tá. Já tá convidado agora. Tu é brabo demais. A gente é muito seu fã, irmão. Já estamos esperando você aqui. Pô, a galera do esporte aqui tomando chat tá pedindo tua presença aqui, Guerreiro. Pô, irmão. Vamos marcar, vamos marcar. Hoje eu vou tomar muito tempo, né? É, sai daqui que tu é mais importante que eu. Depois tu vem. Pô, passa na frente de mim aqui. Nesse quesito eu tô um pouco na tua frente, irmão. Não que você não seja, irmão. É. Você é muito também. Pô, um pouco não. Tu tá é muito mais na frente. Pô, muito bom. Palavras para André Felipe, porra. Valeu, valeu. Andrézão, show de bola, irmão. Beijão, irmão. Depois a gente se fala. Tô em treinar, tô em treinar agora. Tenho que trabalhar. Pô, tudo chegou aqui. O cara é bravo. É. Parabéns pela vitória. Tá quente? Tá calor em Cuiabá, irmão? Irmão, calor não é nada. Calor não é nada. Já é, irmão. Beijão pro professor. Saudades. Aparece, te amo. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Te amo. Depois a gente se fala. Pô, sensacional. Pode, hein? Tem outra aqui agora. Romarim. Tô vendo tudinho, hein, Tom. Pode ligar, tem qualquer... Pode ligar, Romarim. A gente, por causa do baixo, tem uma série de Romarinho jogadores, né? Não. É o filho do baixo. É o filho do baixo. É o filho do baixo. Romarinho original. Romarinho original. Romarinho original. Tem forneirinho original, tem o Romarinho. Forneirinho original, Romarinho original. Queremos você aqui, Romarinho. Romarinho aqui. Ô, Romarinho. Romarinho. Isso aí. Vem aqui, corta pra 18. Corta pra 18 aqui. É. Falar nisso, eu tô levando o negócio. Tô levando, né? Tô indo bem. Ó, tem o Fernando que veio aqui e criou um podcast, meu irmão. O Fernando é. O Fernando é. É, ai. Caralho, me dá essa oportunidade. Eu sou bom de negócio. Tô aí na pista. Tô aí na pista. Romarinho aí. Tá convidado pra vir aqui no Charla. Somos seu fã aqui no Charla. Isso aí. Você tem que vir aqui... Romarinho original. Romarinho original. Tem que vir contar a resenha aqui. Se quiser ligar também, tamo junto, irmão. Caralho, não. Pau pra toda obra. É. Tchau. 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 Tchau.